Você vai me agradecer depois que fizer esse tônico para limpar o seu fígado, limpar o seu pulmão, cuidar do seu cérebro e ainda melhorar o seu humor. Você já fez algum suco com esses ingredientes? Qual deles você mais gosta? Olá, meus verdinhos, tudo bem com vocês? Aqui é a Paula com mais uma dica verde. E na dica verde de hoje, vamos fazer um tônico muito potente para ajudar a limpar o fígado que está gorduroso, que está sujo. Vai melhorar o funcionamento também hepático, melhorar o funcionamento dos pulmões, vai limpar os pulmões também, vai cuidar do seu bom humor, da sua animação e vai ajudar a melhorar também várias funções cognitivas do seu cérebro, como a memória. E aí, gostou desse suco? Fica até o final para não perder nenhuma dica extra que eu solto, hein? Então vamos lá preparar esse suco? Aqui eu tenho essa folha que é muito famosa, que é alface, né? Todo mundo já comeu, nem que seja por uma vez só, alface. E a gente vai utilizar no suco, porque a gente pode fazer suco também com ela, podemos fazer chá. Se você ainda não consumiu nenhum chá com ela, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer mais dicas de chá com alface. E a gente vai utilizar só quatro folhinhas de alface. Essa daqui é alface crespas, mas você pode utilizar alface americana, alface de folhas lisas, a roxa, qualquer tipo de alface. Eu tenho muita curiosidade em saber que cor que fica o suco de alface roxa, se fica roxinho também. Aí se vocês quiserem e quiserem comentar aqui embaixo o resultado final, eu vou amar, tá bom? Então a gente vai utilizar quatro folhinhas de alface. Não precisa nem partir nem nada, ela estando bem limpinha. Eu normalmente deixo as minhas folhinhas de alface, ela de molho na água, com aqueles produtinhos próprios pra limpar, né? Frutas, verduras e legumes. E vocês, como fazem a higienização das suas frutas, verduras e legumes? Aqui também a gente tem, ó, o chuchu, que a gente vai utilizar só a metade. E vamos tirar a casca dele, tá? O chuchu não tá muito bonito, eu não gosto quando o chuchu assim não tem muito formato. Mas vamos ver se ele tá crocante. Se ele tiver murcho, aí não vai ser uma boa opção, não. Aqui também a gente vai utilizar a banana, que eu vou tirar a casca dela. Banana tem bastante potássio, vitamina C. O potássio é excelente pra livrar o nosso corpo de toxinas e até mesmo do excesso de sódio no organismo. Além disso, ela ajuda também a melhorar o nosso humor. Por favor, uma fruta dessa aqui por dia já vai fazer toda a diferença aí na maneira de como você vê as coisas que são desagradáveis que acontecem no nosso dia. A banana pode ajudar muito com isso. E pode ser também qualquer tipo de banana. Se você não puder comer a banana por algum motivo, você pode substituir pela maçã, pelo mamão, por outra fruta, tá? Eu gosto de fazer esse suco aqui com a banana, que eu acho que fica mais encorpado. Agora eu vou descascar aqui o chuchu e vou cortar ele. Já volto. Já parti o chuchu aqui e por dentro até que ele tá bonitinho. Só tá um pouco murcho, tá? Mas dá pra fazer o suco assim, tranquilamente. Eu não sei se tem muitos tipos de chuchu. Vocês podem me responder aqui nos comentários se vocês souberem o nome, se tem outros tipos. Eu nunca vi outros tipos de chuchu. Porque na minha opinião, é tudo igual o chuchu. Às vezes, eu acho que só muda um pouco que às vezes ele está com uns espinhos. Eu não sei se é porque é outro tipo de chuchu ou foi tirado em outro tempo, por isso que ficou com aqueles espinhos. Eu nunca sei ao certo, né? Aqui tem só metade do chuchu e eu descasquei ele. Pra utilizar a casca, você pode fazer uma misturinha pra cuidar da sua pele com a casca, tá? Você pode bater no liquidificador a casca do chuchu com uma colher de sopa de azeite ou óleo de coco. E colocar açúcar e misturar tudo no liquidificador com um pouquinho de água, né? E aí, depois você aplica na sua pele. Você vai ver o resultado maravilhoso que vai ficar. Então, a casca também não é desperdiçada, hein? Aqui, ó, já cortei todo o chuchu em pedacinhos menores pra facilitar na hora do liquidificador bater. E agora, o que a gente vai fazer? O mais simples de tudo, colocar tudo isso no liquidificador por três minutinhos. Aqui também, ó, eu tenho um copo de água. Essa água aqui pode ser água de coco, água saborizada, água com gás. Qualquer tipo de água que vocês beberem aí, tá? Mas se não tiver, pega mineral mesmo. Água de coco fica muito mais saboroso, muito mais refrescante. Sempre aqui é uma sugestão. Pode fazer com leite? Se vocês quiserem fazer com leite, pode fazer também. Mas já aviso que se você mistura um copo de água com banana, já vira o leite de banana. Então, talvez não precise, talvez não precise utilizar o leite, tá? Então, eu vou colocar pra bater no liquidificador três minutinhos e já volto com tudo isso pronto, tá? Me aguardem. E o nosso suco, ele já está pronto. E a consistência dele, ó, ficou parecendo uma vitamina de abacate. Olha aqui se não é verdade. Vocês não acham que tá parecendo vitamina de abacate? Deu água na boca de tomar vitamina do abacate, mas eu vou tomar esse suquinho aqui que eu tenho certeza que vai me ajudar bastante. Aliás, vocês gostam de abacate? Vocês fazem normalmente o que com abacate? Eu só faço vitamina, porque a coisa que eu mais gosto é a vitamina de abacate. Esse suco me lembrou muito, vocês não acham? Deixa aqui nos comentários quem achou parecido. E como eu falei, por causa da banana, ficou bem grossinho, ó. Talvez se você utilizar uma outra fruta, que não seja assim tão maçudinha igual a banana, não vai ficar assim, tá? Vai ficar mais líquido. Mas como eu amo o suco assim, eu, ficou do jeito perfeito, tá? Se vocês quiserem adoçar com alguma coisa, pode adoçar. Mas essa banana, ela tava bem docinha, bem docinha mesmo, que eu acho que não vai ser necessário pra mim adoçar. Eu adoço muito pouco essas coisas, né? Mas se vocês quiserem, fica à vontade com mel, outra fruta ou até mesmo o açúcar. Nem preciso falar nada que esse suco pode ser tomado qualquer hora e até dois copos por dia, tá? Não tem aí um limite certinho aí. Eu já tomei, tem dias que eu tomo dois copos, tem dias que eu tomo só um. Ele pode ser feito e armazenado na geladeira ou até mesmo no congelador. Na geladeira ele dura um dia mais ou menos, aproximadamente. Agora no congelador ele dura até uns três ou quatro dias. Então você pode fazer mais quantidades e congelar suas porções diárias. Ele geladinho é a melhor opção, tá? Eu gosto de tomar ele sempre pela manhã, tá? Em jejum. E às vezes eu nem tomo café da manhã, porque ele fica tão parecendo uma vitamina que ele já enche o nosso estômago, já fica lá por um bom tempo e ajuda também a gente não sentir tanta fome durante um dia inteiro, tá? Fica ali a fibra funcionando no nosso estômago, o que é muito bom. Além de oferecer todos aqueles benefícios que eu citei no início, tá? Se você por acaso já experimentou esse suco, deixa aqui nos comentários o que você achou do sabor, dos benefícios, que ajuda também as outras pessoas, que às vezes fica descorajado ou desmotivado de experimentar o suco. Aí se vê alguém falando que o suco é gostoso, que gostou dos benefícios, dos resultados, aí a pessoa já se anima e toma. Então deixa aqui sua opinião, tá? Te espero amanhã com mais uma dica nova, um excelente começo de semana pra toda a sua família e pra você também. E até amanhã com mais uma dica. Um forte abraço e um grande beijo. Tchau!